Oh, 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 Timor, oh, how can I die? Oh, 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 Timor, oh, oh, Corona... Além de nem governante da Moço suba a cidadão roto, a tu cumpre regras de prevenção Covid-19. Oi, Mali Maria Jardim! Atau, Mali Maria Jardim! Atau, Mali Maria Jardim! Oh, diak, Mai B, imi tenki halotuir nafatiin protokolü Saudi! Tambah! Atau prevene transmiti virus Covid-19! Saida, makita tenki halot! Ida, fase liman bebê kosa baum no bemos nabe suling, ka usa desinfetante. 2. Bainhira mear kafani, takai tenei ibu no inus ho liman sikun laran katisu, hafo in suekeras tisu bali su fatin no fasi keras liman ho sabam. 3. Tolu, labelekari tenei matan, inus, no ibu, molok fasi liman ho sabam ho bemos. 4. Sempre mantén distância físico minimo metru ida ho balu. 5. Sempre usa máscara bainhira ia fatin publiko. Hanesane? Los, sekarik ita ia sintoma hanesan mear, isi manas no susar dada is, kontakdu ida-ida sia. Mai, ita halotui regrausi protokolus sauri, cuidaru itene sauri, familia no ema iha itene sorin.